Dez centavos, mil novecentos e noventa e quatro, quando tudo começou para a família do real. Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da dez centavos do ano de mil novecentos e noventa e quatro, que foram confeccionadas seiscentos e quarenta milhões, seiscentos e oitenta e duas mil unidades. Esse lado é o reverso da minha moeda e esse lado é o anverso da minha moeda. Vamos conhecer os valores dessa moeda nos três estádios de conservação. MDC, muito bom estado de conservação, Soberba, a moeda que mantém noventa por cento das características de confecção e FC, a moeda genuína. Mas antes, já desce o dedo do like e compartilhe os nossos vídeos para fazer nós atravessar fronteiras e vamos que vamos viajar no Universo Mágico dentro do canal Wellington Novos Correcionadores. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda sem erro de cunhagem está custando setenta e cinco centavos no estado de conservação em BC, cinco reais soberba e vinte e cinco reais no estado de conservação pro de cunho. Vamos para a bruta e diferenciada moeda. Essa nossa moeda especial, eu sempre falo do defeito com o marcado, quando os dois cunhos se chocam e onde ele emeta o reverso, pode marcar o nosso lado anverso e vice-versa e o anverso marcar o reverso. Essa moeda é muito bruta, observe, nós temos nesse choque de cunho, o Brasil marcou essa parte de cima da moeda e ao mesmo tempo, o reverso, o número dez, marcou o anverso da moeda. Observe a nossa marcação do número dez, no seu lado oposto, nós temos a data e o número dez totalmente marcado no lado anverso. E aqui nós temos esse arco em cima da moeda e em cima do número dez, nós temos o disco Brasil. Essa moeda especial, bruta e diferenciada. Vamos ao catálogo com moedas correntes. Agora, primeiramente, é o passeio básico. Aqui nós temos a ilustração do defeito que acabamos de apresentar, o Brasil marcado no reverso e o número dez marcado no anverso. O catálogo traz para nós, marcado nos dois lados, 1994 Brasil e dez data marcados, valor de cento e vinte reais. Show de bola, hein? Que maravilha, hein? Belos efeitos, erro de cunhagem, que faz maravilhosos efeitos nas moedas. São esses detalhes especiais que nos faz apaixonar por esse hobby. O número dez, que pertence ao lado reverso, marcado no anverso. E o disco Brasil, que pertence ao lado anverso, que marcou o lado reverso da moeda. Observe o belo arco que dá em cima da moeda, fazendo um detalhe especial na moeda. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal, vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe o like para fortalecer e vamos que vamos compartilhar esse vídeo e fazer esse canal Atravessar Fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. Amém. Amém. Amém.